Senhoras e senhores, vocês não acreditaram, pra você que fica em casa, ah, eu queria vir lá fazer uma revisão, mas tão longe, não, não é tão muito longe, não, 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 olha aqui, 2.400 quilômetros? 2.400 quilômetros. E você aí, com medo de 700 quilômetros, você tem certeza, não fala mais não, fala que você mora na Groenlândia, fala que você mora no Nepal, fala que você mora nas margens do lago Titicaca, porque você tá ficando feio, feio, cara, olha aqui, 2.400 quilômetros e vou dizer mais uma coisa, agora sim você vai cair da cadeira, vieram só visitar a gente, vieram só visitar a gente, trazendo presente pro MIG, pra mim, né, tá bom pra você, tá bom, tá bom, o MIG tem presente, quero conhecer o MIG, não tem as fatiqueza? Torço pro MIG nas fatiqueza, quer que o MIG fique me pegando, derrubando, já pensou, onde já sido isso? E você, torço pra quem? Pra mim ou pra mim? Fala aí nos comentários, SW4 2008, 260 mil quilômetros, 230 mil quilômetros rodados, segundo dono, carro que já projeta pra vida toda, o Alexandre tá ali, ó, eita, olha o casal, casal aventureiro aqui, bom dia, obrigado, hein? Show de bola? E vocês tão vendo aqui que eles tão com a Zizitop atrás aqui, Marcelão, olha aí, Marcelão, gostou? Coloquei essa capota ali pro Marcelo, dono da Zizitop, ó, a gente tá restaurando ela, olha aí, show de bola, hein? Olha só, daqui a pouco a gente volta da Zizitop, daqui a pouco a gente volta da Zizitop, vamos mostrar a SW4 do Alexandre aqui, Olha aí, senhoras e senhores, olha que nave, impressionante a SW4, e vocês sabem que ano 2008 é um dos anos que eu também falo que é muito boa O quê? Claro, eu tenho, eu meio que repito em couro, né? 9, 10 é a melhor, é, 9, 10, 14, 15 Porque vocês perguntam, aqueles ápices, o ápice de geração, mas a 2008 é interessante demais, gosto dela Já pensei em comprar uma 2008, vocês sabem disso, então, senhoras e senhores, tá aí, ó, olha que caminhonetaça original Então, o caminhoneta de um inscrito nosso aqui, hoje aqui, veio nos visitar, vocês não acreditar nisso? Veio nos visitar, olha lá, olha aí E aí, ele vai fazer o quê? Ano que vem, aí ano que vem, vai fazer um caminho BD, vai fazer uma BD-ficação Fala nisso, esse aqui, podemos considerar um caminho BD-A de Compostela? Acho que podemos, né? Porque, ó, ah, caminho da fé, daqui a pouco ele vai explicar pra vocês esse caminho da fé aqui No teu caminho BD-A de Compostela Ele vai explicar esse caminho da fé daqui a pouco, hein? Olha só, os apetrechos, olha lá, filtro, aventureiro, olha aí, sensacional, senhoras e senhores, sensacional, eu gosto disso, hein? Então, veio nos visitar, vamos lá falar com o Alexandre ali Ele vai explicar esse caminho da fé pra nós aqui agora Alexandre, como é que é aqui? O caminho da fé liga a Itapira Fala pro pessoal ali o caminho da fé pra eles ali O caminho da fé é um caminho dos pelegrinos que tem lá no estado de São Paulo Então ele liga Águas da Prata, tem a cidade da Aparecida São 322 quilômetros de estrada de terra e trilha Faz com a gente fazenda, só terra E você fez o caminho da fé? Quando eu desvi ela, eu fiz o caminho da fé Inclusive ela tem o adesivinho lá na tampa Acabei de mostrar o adesivo ali E no meu uninho tem também, o que eu fiz também, o caminho da fé é com ele também Fez também? Fez também Olha aí, você estava junto as duas vezes? Sim, eu fiz isso aí Sensacional Estava agarrada na orelha? Estava agarrada na orelha E aonde a Hilux do nosso amigo passou, o uninho passou também junto Não, o uninho é lenda, hein? O uninho é lenda Se tiver com a escada em cima, então aí, meu amigo, sobe até em parede Sobe até em parede Sobe mesmo Rapaz, e ela, você comprou ela com 200 mil quilômetros, você falou pra mim, né? Eu comprei com 209 Aí três anos que está comigo, agora está 230 E fiz toda a revisão Você explica pra gente, a gente fez É que o seu filho é mecânico, né? Ele é mecânico Mostra lá, pessoal O filho é mecânico Aí vocês pegam todo o protocolo águia e fazem em casa Até a barba de água, você olhar lá nas braçaletas, tem Sensacional Aí o gurizão O rapazão fica falando Garra na orelha Isso Tudo que você fala, é do jeito que ele fala mesmo Ele fala que está certo? Você fala que está certo isso Ufa Isso porque não é toalhoteiro, né? Não, quem inventou isso? Isso é fake news do Dimas Não existe aí Você está fake news Não! Falou então éoteiro Olha só aqui Olha esse momento aqui SW4 97 do Mara Eduardo A Zizitope e a do Bastia aqui Olha só Coisa linda Coisa linda E aqui é do Do Alexandre, caros senhores Eu estava falando pra vocês Camionete é o único dono Não, é o único dono não Segundo dono Ele comprou do primeiro Não, Netão Ele é segundo dono, comprou do quinto Tá, tá, tá Tá, vamos por essa parte Tem que você já entendeu, não é mesmo? Aí você bate o olho, seus senhores Como eu explico pra vocês Pra examinar um carro bom Vamos lá Você bate o olho Olha só como é que esse alojamento do filtro Tá perfeito, certo? Toda essa marcação original Pra que já foi solta Porque já trocou o filtro de combustível Olha só Mas como que ele tá bem É Íntegro Tá Tá uma peça íntegra Olha isso aqui Ali temos os canos de bico Olha lá Cano de bico Tudo limpinho Aqueles controles de qualidade Que eu já ensinei pra você Vou dar um zoom lá neles Que eu tô falando Aqui, olha lá Esse círculo Esse círculo amarelado aqui Essa parte Essa pintura verde Aquela rosa Tudo é controle de qualidade Que ainda tem aí Ou seja, esse motor Não foi lavado muito Na vida inteira dele E claro Eu não aconselho lavar Motor, certo? Filtro original Olha lá Camila 2008 Usando filtro original E aqui tem a receita do sucesso Ele usa óleo 1040 Toyota original Lá na sua cidade Você conseguiu 1040, né? Tem 1040 lá, né? 1040 tem 1040 e 530 E aí você? 1040 Filtro 1040 Original ou Toyota? Original, tá Tudo Filtro Só conducido quando usa o original Porque o próprio tempo Então ele é meio pago Exatamente Usa o man ou o mal Isso Exatamente E ar Até porque por ela Tá arrematada O filtro paralelo Segura um pouco ela Tem que ser original Porque ele tem A razão um pouquinho melhor Respira mais Respira mais, né? Respira mais É a orientação Do próprio cara que fez Para não usar filtro paralelo Exatamente No filtro de ar, né? E o filtro man Não queimando a mão Mas o pessoal daí sabe O filtro man é um dos mais Os filtros que mais Capa a Hilux É o man Ele tampa demais o ar É o man É o pior O original Ou uma outra marca Primeira linha Isso No filtro de ar O cara tá certo também Isso mesmo Tá certo também Show de bola, hein? Olha aí Então, senhoras e senhores Vocês estão vendo a caminhonete? E é caminhonete Para a vida toda Ele já falou comigo Que nós estamos conversando Ele falou Não, Neto Essa aqui Essa caminhonete Vai ser para a vida inteira Que eu vou ficar com ela agora Fazer essas viagens Olha aí Ano que vem Tem que fazer o caminho BDA Não, esse aqui Já é o caminho BDA De Compostela Você já conheceu Aí ano que vem Vamos fazer a BDA Tificação Isso mesmo Não, vamos programar Para fazer assim Garrada na orelha Garrada na orelha Senhoras e senhores Sensacional, não é mesmo? Sensacional Olha aí SW4 Eu vou falar Não tem jeito É uma caminhonete linda, né, cara? Olha isso Nossa Linda demais E o pneu dela Ele falou para mim O pneu é original, né? É original 265 70 16 Netão O da Trovoada 265 65 Por quê? Porque Ela é aro 17 Quando você aumenta o aro Você tira Você tira um pouco Da altura do pneu Porque esse 70 aqui É a altura Do perfil do pneu E ele é 70% de 2005 Então quando é 65 É 65% de 2005 Fica um pouco mais baixo Mas ganha no 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 diâmetro do aro da roda Beleza? Não esqueça disso Olha só Olha aqui meu netáceo Rapaz, vou botar na rampa da linha Perimetria Para nós olhar embaixo Vamos dar uma olhada Embaixo dela também Olha que sensacional Tudo nos seus devidos lugares Rapaz Para-brisa Para-brisa já ensinei Deixa eu ver se ele é Toyota Aqui Estou vendo meus olhos É um Vamos ver aqui Ele é um para-brisa Panavid é isso? Não estou vendo a marca aqui Olha O para-brisa foi trocado Não tem problema Mas os vírus laterais Todos originais Olha Toyota 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 Que que é isso? Chega de dar Toyota Quando o vírus é lateral Original Seu senhores Toyota Já peguei a caminhonete Com o vírus lateral trocado Significa o que? A caminhonete foi batida Toyota E Toyota Ouvir que não Olha lá Toyota Senão o Renato Não, ele até pulou um vírus Pronto, agora está aí Sensacional, né? Olha Que caminhonete Originalissimamente O original não se Des... 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 O original não se Des... 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 Eu tinha treinado essa parte Esqueci agora O original nunca se Des... Des... Originaliza É, isso aí Agora saiu Sensacional Que vídeo de sabadão top, hein? Vamos fazer o seguinte Vamos vê-la Vamos vê-la por baixo Certo? Após a vinheta Puxa a vinheta Olha que legal Essa multimídia, rapaz Olha que símbolo Toyota Style Sensacional, hein? E olha a média Lá 14.5 Só que o computador de bordo Deu uma colaborada aí Ele falou que fez 12.5 Mas está bom demais, hein? Olha essa porta Que espetáculo Esse caminhonete Está com 16 anos 2008 2024 16 anos De uso E olha Essas farras São de porta É impressionante, né? É Impressionante Eu vou deixar ela funcionando Para nós escutar Essa melodia Lá por baixo Vamos lá escutar Essa melodia Vídeos Senhoras e senhores Olha isso Que vocês estão vendo Fiquei alguns minutos Contemplando e admirando Essa caminhonete Impressionante Impressionante Olha só Tudo nos seus devidos lugares Se você percebeu Essa mancha de óleo aqui Não é mancha de óleo É graça Não é vazamento É a graça da cruzeta Quando a graça da cruzeta roda E vai pra lá Está vendo? A graça da cruzeta E Aqui também Normal Não tem como brigar com o tema Tem que estar limpando De vez em plano Mas normal isso aí Normal demais ainda Sinal que o carro É bem cuidado Escuta essa melodia Lindo né Linda essa melodia Linda 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 Vou gravar um motor Desse Vou botar de canção De ninar pra mim Olha lá Sensacional Não Olha aqui Olha isso O radiador de óleo A maioria das do Mato Grosso Aqui está todo torto Isso aqui Está torto Empenado pra cima Pra baixo Pra lado Esse aqui está original Radiador do combustível Tá Radiador de diesel Olha aí Que que é isso Como veio disso O nosso inscrito É caminhonete Pra resto da vida Caminhonete Pra ter Pro resto da vida Sensacional Olha lá Tudo nos seus devidos lugares Você vem aqui Você bate o olho Gente Olha isso aqui Fixação No peito de aço Presilhas Sensacional Sensacional Olha lá Nota 10 Olha lá Vocês estão vendo lá dentro Netão Eu não acho A caminhonete Desse pra comprar Netão Foi gasto aqui Dois anos Dois anos Pra achar Essa caminhonete Então Vai comprar Vai comprar uma caminhonete Pra você Espera Procura 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 Porque se é pra passar O resto da vida Você tem que comprar Algo Para comprar algo Que te dê satisfação E todos os detalhes E não algo Pra ficar É Faltando isso Então Tem que ser assim Beleza Espera Espera E vamos E compre uma caminhonete Realmente diferenciada Show de bola Né Essa coisa A caminhonete É espetacular Olha aqui A frente dela Toda a linhada Eu não poderia Não mostrar Essa caminhonete Apresentar Pra você Fazer um review Dessa cidade Com a 2008 Aqui Descrito nosso Que andou 2.400 Para nos visitar E nos conhecer Não vai fazer Nenhum serviço Agora Mas vai fazer Em breve Sensacional Né Sensacional Olha aí Cara Que nave Que nave Eu sou fã Sou fã SW4 2008 Também é muito boa Tá SW4 2008 Também é muito boa SW4 é muito boa Show de bola Vamos colocar ela ali dentro Agora Vamos Voltar ela lá Pra dentro da oficina E de tarde Eles vão Falar comigo É tarde Vem que tá na escola Agora Sensacional Nossa Que satisfação Muito obrigado E como eu falei Pra vocês Isso nos cria Uma grande responsabilidade Como diria o tio Ben Não é mesmo Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades É por isso que eu falo É por isso que eu falo pra vocês Que a gente tenta ensinar O melhor pra vocês Baseado na verdade Tem que ser Não tenta não A gente fala baseado na verdade Melhor em manutenção Porque veja só Quantas pessoas Como o Alexandre E o filho dele Não seguem O que a gente mostra No canal E não fazem as revisões Em casa mesmo Mas lembrando Que eles são mecânicos Eles são mecânicos O filho dele é mecânico Faz em casa Já falei Não quero saber Que você ficava fazendo As coisas em casa Não Sujando tudo Tomando o vassourado Da Rádio Patroa Falando em Rádio Patroa Olha essa imagem Que eu queria Da Rádio Patroa Vê o que você gostou Eu vou fazer Aqui A Tilanaba Comunidade Qual que você acha Mais legal A 1, a 2, a 3 Eu vou colocar Umas 3 milhas Na Rádio Comunidade Pra você falar Pra gente criar Uma foto Da Rádio Patroa Rádio Patroa Pra quem não sabe São as esposas São as nossas Amadas esposas Nossas amadas mulheres Beleza Então é isso aí Sensacional Né mesmo Sensacional Tem alguém me rodeando Aqui ó Ali Ali ó A Nilde Muito bem Nilde Servindo a pizza Porque você tava Garra na orelha Gente Show de bola Caminete tá melhor Do que eu imaginava Rapaz Quer vender? Seja volta de avião Deixa ali volta de avião Já Rapaz Pode ficar o resto da vida Pode Esse é o casamento Mais feliz da sua vida Não Segundo melhor Entendeu? O segundo melhor Casamento da sua vida Esse vai ser esse aí Pode ficar Então pronto Esse aí Era mais 40 agora O carro Onde você for no mundo Vai ter Vai ter Vai ter É Essa caminete chega Sensacional Show de bola Senhoras e senhores Então vamos fazer o seguinte Aqui agora Eu vou dar uma passada ali Agora no carro Ah vamos lá agora A pessoa já tá ali Na pizza ali Certo? Vai tá na pizza ali E ali Vou mostrar pra vocês O do Marcelão Olha as vezes top Aí Marcelão Agora Chegou As peças de acabamento Certo? E a gente vai Acabar de montar ela Olha lá O painel eu já mostrei Né? Então tá aqui Agora já começou A pegar Forma de novo Já começamos A remontar ela Aqui O que faltava Já chegou Sou de bola Deu um vazamento Na direção Tamo arrumando Aí ó Levando a cada direção Aqui na mangueira Uma mangueira Um conduite Um Uma mangueira Prensada Da direção Já deu problema A gente já tirou Ela arrumou E já estamos Ajeitando isso aí Tranquilo? Então você diz Que é esse que eu tô vendo Eu não conhecia Essa caminhonete Essa aqui É a Hilux Visitop do Marcelo E está fazendo Uma restauração No protocolo H2.0 Certo? A gente aniquilou Essas peças Olha como é que ficou Legal demais Da conta Olha Marcelão Não precisa matar a saudade Radiador Esse aqui Radiador é original Que era da Garbosa Certo? Mas ele só serve Para fazer teste Mesmo aqui na cidade Não serve para rodar E vamos botar Um Master Cooler aqui Como? Certo? E eu vou andar Antes de entregar Para o Marcelo Eu devo andar Com essa caminhonete Mais de mil quilômetros Certo? Eu andarei Vou em Cuiabá Com ela Vocês vão ver Então É Vou andar com ela Antes de entregar Entregar para ele Vamos ver como é que Essa caminhonete Vai se comportar Tranquilo? Essa capota aqui Era a da Garbosa Quem lembra? Da Expedição Garbosa Olha aí Olha aí Por dentro Como é que ficou agora? Aqui ficou bom, hein? Para viajar Essa aqui É bom demais Para viajar Essa capota É boa Eu falo porque Eu viajei com a dessa aí Ligação recebida Gravação interrompida Mas olha Mas olha quem chegou Para nós aqui Olha aqui Lembra aquela empresa Que acreditou na Águia Automecânica Lá 22 anos atrás E trouxe a frota aqui Pois é Está com a frota aqui Olha a frota Andando dentro aqui Olha lá Nortão Projeto Assessoria Florestal Precisa da região Precisa de projeto Assessoria Florestal Para fazer Licenciamento de SEMA, IBAMA, INCRA Está aqui Essa empresa aqui Acreditou na gente Desde o dia Que a gente abriu a oficina Acho que foi questão De 3, 4 meses Depois Já começaram a trazer Veículos aqui Começou com a Bandeirantes E veio vindo E tal Agora tem uma frota De caminhonete Que vocês já viram Mostrando para vocês aí Então Está Precisou Assessoria Florestal Está aí os números O nome Os contatos Na tela aí Show de bola E é óbvio Que eu não estou ganhando Nada para fazer isso aqui Gente A única coisa que eu fiz aqui Foi que eu estou fazendo Esse vídeo Do inscrito aqui nosso E a caminhonete chegou aqui Para a gente mexer E vamos já Dar uma olhadinha No que é E já vamos Fazer esse Esse mexanzinho aí Agradecimento São 22 anos De confiança mútua Entendeu? Mútua Então não tem como 22 anos Né meu padrão Vai lá Está vendo? Show de bola Mas não 22 anos Dá para acreditar nisso É Nós é nós Já queremos D'água Pode valer Vale a pena Águia Toyota Eu recomendo para todo O Brasil inteiro Dá um justo Aí está vendo? Ali não foi nada combinado Nada combinado Show de bola É isso aí Vamos agarrar na orinha agora ali E eu vou mostrar Vai ter um take da trovoada Agora também Vou ver o presente Rapaz É o que importa Não Sensacional Nota 10 Dois mil anos depois Que legal É simples Mas já do coração Nossa Sensacional Amor É o que! Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Mas tá tranquilo Vamos lá Levar pra mexer no para-choque traseiro Daquela polida Castalho Tava incomodando já esse para-choque traseiro amassado Eu não gosto não tem que ser o carro tem que ser presença né Tem que ser talento E agora aproveitar que tá sem para-choque lavar por trás aqui ó Já fica Show de bola hein W4 inscrito W4 inscrito W4 inscrito como eu falei pra vocês Eu falei acho que no vídeo do outro sábado não foi isso? Eu vejo esses tal que eu vejo esses tal desses Eita o rádio tá ligado 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 e eu falava, vai aparecer um preço, e o cara falou, não, o Hytork usa, vem quem é Hytork, isso é em 2010, 2011, aí ele me falou, eu entrei no canal, eu falei, nossa, que interessante vídeo de mecânica, que eu achava que o YouTube era um tipo de TikTok, era uma rede social fútil, né, eu achava que era uma coisa fútil, e aí começou ali, por causa disso, beleza, e aí eu falei, cara, vou fazer um canal da Águia, a gente faz umas graças legal de vez em quando, então vamos tentar, vamos, e deu certo, e aí eu quero falar para vocês, espera só um pouquinho, deixa eu terminar aqui, espera lá, e eu quero falar uma coisa para vocês, gente, cuidado com esses influencers aí, que te influenciam a comprar produtos que eles não usam, pneu xing-ling, cara, tem um que manda... Ligação recebida, gravação interrompida, como eu estava falando, cuidado com essas pessoas que indicam você comprar produtos que eles não usam, pneus não sei das quantas, eu já falei para vocês, esses pneus sem qualidade aí, é pneu que eu já falei, ele não tem um formato, uma circunferência exata, ele é um formato oblato, coloca oblato aí na internet, coloca oblato e formato, você vai ver a diferença aí, entendeu? E tem o oblato, que é o oblato lá da Igreja Católica, filho, oblato da Igreja Católica também, não é oblato da Igreja Católica lá de uma ordem oblata, de freio oblato, não, e formato da geometria, olha quem que era, olha quem que era, não, olha lá quem que era, não, 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 olha lá. Vamos lá, vamos terminar isso aqui? Então, cuidado Quando eu falo pra vocês, compra esse W4 Olha a minha aqui Compra o modelo Garboso Olha a Garbosa lá Compra a Toyota Eu tenho Corolla, dois Não, já tive vários Então, senhoras e senhores, compra Não faz Ah, Toyota é isso, aquilo outro Por que todo carro Hoje à noite eu vou fazer uma live de carro elétrico Eu estou estudando os carros elétricos Por que toda vez eu falo de qualidade, de garantir tudo Uma das marcas que eles usam é a Toyota Por que você fala de Toyota? Você ia ver a Toyota fazendo comparativo com o carro elétrico já? Ah, para Então está aqui Camionete daça, ótima camionete Como eu falei pra vocês Estou pensando em fazer uma ação dela Pra vocês, estou pensando ainda Estou pensando em fazer uma ação Pra vocês Pra mim comprar outra Só pra mim comprar outra, fazer outro caminho Enfim, e vendo de novo E vendo de novo, e vendo de novo Tinha que fazer agora Esse começo de ano, né? Para dar tempo Para a expedição Final do ano Ou então vender ela Achar um SW4 Mosca branca 93 Mosca branca De olho azul Mini saia Esa cromada com 50 mil quilômetros Aí A gente fazia uma expedição Com um SW4 Garbosa Já pensou? Nossa, também seria top Também seria sensacional Beleza, senhores Então é isso aí Vamos levar O que você vai mostrar, né? Então Eu preciso mostrar um negócio aqui Pra vocês Eu vou mostrar depois A chave Não sei onde eu pus a chave Da caminhonete Depois eu mostro Tranquilo? Amanhã eu vou montar ela E a gente vai ver como é que fica Com o para-choque Um pintadinho certinho Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Essa caminhonete aqui, ó Cliente nosso Único dono Só fez serviço na concessionária A Cidade da Garantia Só faz conosco Certo? 196 mil quilômetros rodados 2020 E ela fez uma Um serviço Há algum tempo de embreagem Com barulho sinistro Na embreagem Esse vídeo aqui, ó Naquele vídeo Essa caminhonete Tava com 110 mil quilômetros rodados Certo? E agora já está com Quase 200 Ou seja, já andou 90 mil E a embreagem está Perfeita Perfeita Sem nenhum barulho Nem nada Toda vez que algo Vai dar problema O barulho vem Como diz o acreditado Nenhum problema Aparece no susto Ele vem sempre se criando Ele vem sempre se revelando Todo grande problema Tudo que é urgente Tudo que é importante Que você não faz na hora Que é pra ser feito Se transforma em urgente É a urgência Que gera os problemas Em vários casos Então eu estou vendo aqui, ó Funcionando muito bem Pedal macio Claro, o protocolo agro De lubrificação Do pedal E Foi de 90 mil quilômetros Aquilo que E sem falar Que teve uma contramedida Nesse vídeo Eu mostro pra vocês Que a Toyota Mudou o platô Mudou o rolamento Mudou a marca Do fornecedor Mudou tudo Então tá aqui, ó Aquela mesma caminhonete Agora já está com 90 mil quilômetros E a embreagem Está muito bem Obrigada, hein Show de bola, né Senhoras e senhores Isso é muito legal Caminhonete com 200 mil quilômetros É bom, hein O cara tem uma convivência Com um veículo assim, né É verdade Que visita sensacional Essa, né Mesmo senhores e senhores Que visita sensacional Esse canal nos proporciona Momentos De fraternidade Momentos de confraternização Momentos de Tanta Positividade, né Não Estamos nos conectando A corrente do bem Do BDA Está aumentando Se conectando Abraço ali O Alexandre A rádio patroa dele Rapaz, sem querer Querendo Você viu na hora Do casamento ali Eu falei Que é o melhor casamento Da sua vida Eu papo Peguei no ar Falei, não O segundo melhor Claro O primeiro melhor É com a rádio patroa É com a rádio patroa Eu fui fazer Que vocês acham Que eu sou Emocionado, né Quando eu falo De SW4 Eu fico um pouco Emocionado E aí Vai Estamos juntos Beleza Estamos juntos Senhoras e senhores Vinte e sabadão Tem que ser surtidão Essa camionete aqui Está fazendo Uma revisão brutal Daquelas Brutálicas Entendeu Daquelas brutálicas Muito bem Tem vídeo dela Pode ficar tranquilo Tem um vídeo dela Mas o fio de combustível Dela É um dos piores Que a gente tirou Nos últimos tempos E eu vou fazer Uma experiência Química Agora Para vocês Usando O Bardal MagS S10 Vamos assistir? Certamente que sim Olha que experiência Sensacional Eu tentei fazer Eu tentei simular Uma contaminação ali Mas não deu muito certo Porque não tinha O controle Não tinha a pressão A temperatura E todos os componentes Envolvidos Na contaminação De óleo diesel Que está na camionete Certo? Muito bem Aqui Temos uma amostra De óleo diesel Contaminado Que veio de um tanque De uma Hilux Nesse filtro aqui Um dos piores filtros Que eu já vi Na minha vida Certo? O filtro está totalmente Se desfazendo Devido a alta contaminação Ó Metade já ficou Para trás aqui Certo? E aí vamos fazer o seguinte Vamos pegar Esse óleo diesel Contaminar aqui Vamos pôr Nesse tubo de becker Aqui Depois vamos pegar 20ml de MagS S10 Medindo aqui E vamos colocar Na contaminação Para ver como é que fica Por favor Ele mesmo Filho de Dona Salete O menino mais chinês Do mundo Vai fazer para nós Isso aqui Que foi, Messias? Olha lá E balança bem Para vir toda a sujeira Vamos lá Então vai pôr Queirozene? Não Vamos pôr só o bardal Vai lá Isso Esse aí é um diesel Real Contaminação real Tirada de uma camionete Certo? Naquela simulação Eu falei que não teria Uma contaminação Como aquela Eu acho que existe sim E o mais espantoso Não é mesmo? A Railuc chegar rodando aqui Depois eu sou Reluqueiro Mas eu não vejo Nenhum outro camionete Fazer isso Chega no Se tiver uma gotinha D'água já para Né China? China está rindo aqui Olha lá O Chininha também É reluqueiro velho Olha lá Olha o olhar dele Olha como ele segura Essa lata Até o segurar da lata dele É mais elegante Que os outros Olha lá Pode pôr isso aí Vai lá Olha lá senhoras e senhores Passou um pouquinho Ah mas põe Vamos botar 30 Vamos botar essa quantidade Aqui ó 30 ml Menino chinês sabe Ó Tem 300 ml de sujeira 300 e pouco Vamos botar 30 ml do produto Ser 10% De produto no óleo diesel Olha o que acontece Eu não sei se são meus olhos Mas parece que começou a ficar mais Mais limpo Ó Começou a separar aqui Mais Tá vendo? Como eu falei pra vocês Eu não sou bioquímico Certo? Esse aqui É um teste Totalmente abuso Tem um inscrito nosso Aqui assistindo com nós Tá achando legal Vamos ver se funciona O Bardal mesmo Vamos ver se limpa Vamos ver Olha lá Entendeu? Só que tá tão sujo Isso aqui Que eu acho que Nenhuma lata inteira Dessa ia resolver Aí Olha lá É senhoras e senhores Vocês estão vendo aí Eu vou fazer o seguinte Essa aqui Essa aqui será a cena Pós-créditos do vídeo Neste vídeo aqui Eu vou deixar Agindo aqui Como disse o inscrito nosso O teste tem que ser instantâneo Também concordo Concordo com ele Vamos lá fora Vamos lá fora Vamos lá Vamos lá Ver na claridade Vamos lá ver na claridade Isso aqui Realmente eu tô observando aqui Eu não sei exatamente O que que tá Qual que é a reação química Aqui que tá Sendo Está exercendo aqui Vamos fazer o seguinte aqui Vamos começar a sessão Perguntas da semana Certo? Esta semana Vocês sabem Que nós tivemos a participação Lá no canal Edson Santos BR Falando em Edson Santos BR Você já comprou A rifa da Railux Ele tá fazendo lá Tá fazendo uma ação Com a rifa Com a Railux Sensacional Não é rifa não É uma ação entre amigos Vai lá Uma ação entre amigos Uma Railux branca Com 67 mil quilômetros rodados Coisa linda Eu já comprei 12 bilhetes Pra mim Já comprei 12 Muito bem Já comprou? Vai lá Acho que eu vou deixar Na descrição do vídeo O link Pra você comprar os bilhetes Tranquilo? E ele me pediu a participação Pra gente falar sobre Óleo diesel Contaminação E eu fiz isso Porque neste vídeo aqui Neste vídeo Tem o link Do Edson BR Tranquilo? É Edson Santos BR Com a nossa participação Aproveitando Essa experiência final Essa experiência No final do vídeo Aqui agora Vou responder Algumas perguntas Do vídeo dele lá Tá? Do vídeo dele Eu vou responder Algumas perguntas E a gente vai Pegar as perguntas lá E vou responder aqui Na sessão Perguntas do BDA 4x4 Show de bola Então Sem mais delongas Vamos começar agora O momento mais esperado Da semana Pergunte ao mecânico Netão E ao perito Migui Para nós Para nós Para nós Para nós Alegría Grande momento Senhoras e senhores Que grande momento Tá vendo? Olha aqui O Capitão América Falcão Não é o vídeo? O Mig O Mig Torce o Wolverine Já Para brincar Já Sensacional Um abraço Para o Alexandre Para a rádio patroa dele A sessão É o segundo casamento Entendeu? Aquele fogo Que vai ficar na reza da vida Com a caminhonete Entenderam, né? Por favor Senhoras e senhores A gente fica muito Lisonjeado mesmo A gente não merece Tanta consideração Da parte de vocês Muito obrigado Senhor Alexandre Em nome de todos Os inscritos Que fazem o caminho Da ideia de Compostela Vindo nos visitar Ou vindo fazer o serviço Enfim O importante é vocês estarem aqui Tranquilo? Show de bola Senhoras e senhores Vamos começar Falando sabe o que? Eu falei Que a gente respondeu Algumas perguntas Lá do vídeo Do Dilson Santos Certo? Vamos fazer isso agora? Mas Para começar Ele Quem? 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 É... Os malvidos Alguma pessoa qualquer Como é o canal Do Dilson Santos Não vou falar o nome aqui Ele falou assim Ele fala mal de mim Dos flex Para não perder Serviço na oficina Já que só mexe com diesel Rapaz Rapaz Por favor Dá uma olhada Quantos caminhões de flex A gente mexeu já Olha aí Vai lá e coloca Flex Lá na lupinha Do canal E vê quantas caminhões Da chave de divisão Fez motor Tocou corrente de comando Tirou cabeçote Tudo Cara No mesmo vídeo E o pior Gente Isso aqui que é o pior Que no próprio Desse mesmo vídeo Eu digo assim E cuidado com essa demandada Para a caminhonete flex Que a gasolina vai chegar 35% Vai chegar Ah não tem lei autorizada ainda Espera Espera Então Até na lua de Dilson Santos Tem os mal-vindos hein Seguindo Olha só Calma aquela brisa Logo o Bolsonaro volta Com o Fantástico Muda a fila do urso Selva Gente Na live Essa fila Eu falei sobre A mídia E as mentiradas Que a mídia conta A fila do urso A fila do urso Foi aqui em Cuiabá Aqui em Cuiabá Foi a capital Do estado do Mato Grosso Vocês viram as pessoas Que estavam na fila Com todo respeito Nem nada Mas vocês viram As pessoas que estavam na fila Olha a foto aí Essas pessoas parecem Que estão passando fome Essas pessoas parecem Que estão passando fome Só porque a Dilson falou Cara São doentes né Esquerdição Você sabia que já tem Um psicólogo Que fez uma Uma Um estudo Onde ele diga Que esquerdismo É doença mental É doença mental Com as caminhões mais antigas Para usar o diesel S10 Você Nas antigas Você tem que aditivar A caminhonete Você tem que aditivar Entendeu? Coloca um aditivo Max Max S10 Da Bairdow Ele serve tanto Para o diesel comum Quanto para o S10 Usa o power diesel Usa o power diesel E usa o max diesel Um desses três aqui Adota um deles Eu uso esse aqui No meu gabinete Após ter usado esse Após ter usado esse Eu estou usando esse aqui Agora Beleza? A maioria das pessoas que a gente fala Aqui é do Repsol Exatamente E da Repsol Já está lá A gente usa o lubricante Repsol Tranquilo? Eu sei que tampouco Decidi achar Mas esse ano vai mudar Tá? Então Nas caminhões mais antigas Gente Procura usar o S15 Não tem mais na sua cidade Tem que aditivar Tem que aditivar Beleza? É verdade Oscar Rojen E o que dizem A respeito da instalação Do filtro raccord Que recomendam? Oscar Cara Eu diria para vocês o seguinte É O filtro raccord Tem algumas marcas aí Que tem um kit Para verem separado Esse kit hoje Ele está por volta De dois mil reais Na minha opinião Que eu sou purista Eu sou purista Na parte de caminhonete Eu gosto de tudo O mais original possível Certo? Alguma outra Melhoria ali Mas sempre dentro da linha Eu diria o seguinte Ao invés de você gastar Dois mil no raccord Um filtro desses aí Por que você não troca O filtro de combustível Original do caminhonete Com mais regularidade? Certo? Com menos quilometragem Trocando a cada Três mil quilômetros Eu acredito Que vai fazer o mesmo Vai fazer o mesmo Efeito Com a vantagem De você monitorar O combustível Que está dentro do tanque Se você troca A cada três mil Cinco mil que seja Você vai sempre olhar O combustível Que está saindo Como esse do vídeo Que eu mostrei para vocês aí Entendeu? Você vai olhar Não deixa chegar Naquele ponto Que aí dá problema Nós só vamos descobrir A caminhonete Se deu problema Depois que a gente for fazer Até partida nela Mas ela conseguiram lá Se vocês não viram No vídeo da caminhonete Aquela branca lá Vocês vão ver Que a gente andou com ela O câmbio roncando Coisa do tipo Beleza? Mas Eu aconselharia Trocar o fio de combustível Com menos quilometragem Tranquilo? O Sossô O Sossô O Sossô Até caem as coisas Para falar do Sossô Não, olha só O que ele falou aqui Olha isso aqui Quem tem que se adaptar Com as mudanças Dos combustíveis São os fabricantes Não os nós Seus burros Meu Deus do céu Vocês sabem Qual que é a diferença Entre a burrice E a inteligência A inteligência tem limite A inteligência tem limite O risco não tem Uma pessoa começa A dar um palpite Na internet Tinha que ser calada Essa pessoa aqui Tinha que tirar a internet dela Tinha que botar ela Lá no Nepal Sem internet Sem luz Sem água Sem nada Ficar lá Que nem um eremita Porque não pode falar Uma coisa dessa É igual aquela outra pessoa Que falou que a taxação Dos compras na China É nas empresas Não nos consumidores Quem tem que se adaptar São os fabricantes E não nós E quem vai pôr o combustível no carro Quem é? Sossô Quem é Sossô? Você parece burro? Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra Desse jeito O cara Nunca vi Não, o Sossô Tá impossível Vamos continuar Com o Sossô Aqui Olha ele aqui Vocês não sabem Vocês não sabem Nem metade da história Vocês sabem Que 90% dos carros Doquismos global No Brasil É o uso inadequado Dos combustíveis fósseis Eles estão tendo revertência Estão tendo revertência Usando vegetal Fica a dica Nossa Que dica Gente, é impossível Certeza? Não sei Terceiro O combustível Vai descendo Pelo pistão Ali E vai indo Para o combustível Oxidando O lubrificante Ele desce O motor a diesel Funciona que jeito Com pressão O bico pulveriza A mistura diesel Biodiesel No cilindro O pistão Sobe A explosão A explosão Ocorre E Ela desce Só que quando Acorre essa explosão No biodiesel Que é sob pressão Não tem faísca Não O biodiesel Não queima totalmente Fica resíduos líquidos Contaminando O lubrificante Você tem certeza? Gente, realmente Eu não entendo Quem teve a ideia Do biodiesel Agora o biodiesel Tem que ser Como a querosina de aviação E como o diesel HVO Hidrotratado Obtido a partir Da Hidrotratado Com hidrogênio Que aí O hidrocarboneto Fica um carboneto Hidrocarboneto Puro Sem oxigênio Aí não tem oxidação Entendeu? Aí sim O biodiesel Com A A sua apuração A sua obtenção A partir do hidrotratamento Que é feito com hidrogênio Aí eu concordo Que é Inclusive o carogênio de avião Enquanto eu não vejo O Boeing 777 Usando biodiesel Aí de soja Tô fora Beleza? É verdade O Dias Tem um HB20 2015 Com 185.000 km E uso só o etanol Desde zero E não tive nenhum problema Em manutenção E uso o aditivo Pro álcool Bardal Olha aí Ele usa o pro álcool Eu tenho Aqui O Flex Certo? Mas o besta lá Falou que a gente Tomei de carro flex Por que eu comprei Aditivo de carro flex Então hein? Por que eu comprei Aditivo de carro flex? Tá mexendo Certo? E é um baita de um depoimento Da qualidade do bargal Não é mesmo? Baita depoimento Muito bom Então tá vendo Senhor e senhores E o álcool Gente O etanol Na verdade Você sabe o que Que estão usando o nome etanol? Porque o nome álcool Está relacionado A bebida alcoólica E tem as campanhas E tem as campanhas De álcool e direção Não combinam Então o pessoal Quer tirar o nome álcool E colocar etanol Beleza? E aí o que acontece? Aqui ele vem Com 135 mil Original ainda Olha a importância Da aditivação E a gente vê O que a gente mais ouve Do uso amigo Da sua oficina Aqui E no canal do youtube É a destruição De bico e bomba Através do Do uso Do etanol Mais uma vez Hoje em dia É imprescindível Aditivar Tanto os combustíveis A diesel Como o flex E gasolina Beleza? Índio da cidade Olha o nome do cara Índio da cidade Tem índio? Ele é farto Esse netão Só sabe demanhar O governo Queria ver ele falar Algo na época O governo de rico Quando a gasolina Estava até real litro É lamentável Não vou defender Não vou falar de governo Aqui Não vou falar de política Então quer dizer Que você é pobre Da cidade Então quer dizer Que você quer ser pobre É isso Você quer um governo Que te proteja Porque você é pobre Você não quer se esforçar Pra melhorar A sua qualidade de vida Você não quer É isso E quer que as pessoas Pensem que nem você Você é doido Meu filho Você é doido É isso Seu pobre é esse Exatamente Então pra que Que você citou isso Na tua apresentação Filha da Graça Governo de rico Então Seu governo de rico Todo mundo estava rico No Brasil Então Por que você não ficou rico Então Durante governo Passado Já que você Era governo de rico E outra gente Eu não me lembro De 10 reais Eu lembro A gasolina A 8, 7, 90 Mas também não importa Poxa Durante uma pandemia Faltou tudo É muita desonestidade Intelectual Não é não É muita desonestidade Intelectual E o bravo Que já estão mudando A história Aquela senhorita Daquele jornal O nojento Lá Nas 8 horas da noite Falando que Não disse Fique em casa Fique em casa Quem puder Meu Deus do céu Pessoas foram multadas Porque estavam na rua Presas Teve dono de loja Que teve a porta Do comércio Soldada Teve uma senhora Vendendo sorvete Picolé Atrás de um balcão Chegou a fiscal Lá e meteu uma multa A pessoa não estava Nem vendendo E como é que ia pagar Aquela multa Ah E a mulher Vem falar aquilo Fique em casa Quem puder Aí veio o índio Da cidade Poxa As pessoas também Não fazem a conta 2 mais 2 Não conseguem observar A vida como é Vem a vida Através da lente Ideológica dele Não vê a realidade Existe A realidade é só uma Não é duas Eu não vou falar de política Eu vou falar de realidade Ou esses vídeos Não estão no YouTube Para qualquer um conferir Você parece burro Ei Mas é burro Nunca vi uma pessoa burra Desse jeito Cara Nunca vi A Gabinão Júnior Netão Eu ia comentar esse fato Mas seria melhor ficar na minha E agora você falou Tem gente que vende virante Mas só toma subnatural O cidadão lá Amo os carros da vanguarda Tecnológica inglesa Mas compra um carro Pegando consagrado Vai entender Senhores e senhores Justamente isso Cuidado com o tal De um influencer Certo Influencer Para que serve? Você tem que ter Não é influenciadores Você tem que ter pessoas Que te inspire Que instiguem Ao conhecimento Certo Que desperte esse interesse Por um conhecimento novo Não é influenciador Ah usa tal coisa Aquela coisa Não sei o que É isso que a gente precisa Pelo amor de Deus Quando as pessoas falam Certas marcas de carro E de pneu E de produto Eu não acredito Que esse cara usa Eu não acredito Certo E desde esse W4 Como eu comentei para vocês Eu falo É boa Eu comprei uma Pronto Que é boa Simples assim Agora eu estou falando aqui De rádio Eu queria mandar Se ele garboza é bom Eu não tivesse nenhuma Ou eu tivesse uma Sei lá Uma Sanguiong Ei Uma irmã rinda Que coisa horrorosa Não Uma raiva de barboza é bom Eu não tivesse nenhuma Graças a Deus Deus me deu uma Graças a Deus Me deu uma Graças a Deus Olha o caminhete Que foi aventura boa Sempre para garboza Nas viagens É Cesar Eduardo Uma dúvida No aspecto mecânico E não legal O que determina A conveniência Em usar S10 ou S500 É o ano de fabricação Do veículo Ou essa é a conjeção mecânica Eletrônica Por exemplo Em 2011 Dígel Conheceu eletrônico Deve usar o S10 Ou pode usar o S500 Sem gerar problemas mecânicos P.S. A minha A minha A raiva Será minha Beleza Cesar É o seguinte Vamos lá Boa pergunta Por incrível Que pareça São as duas coisas Porque a partir de 2012 No aspecto legal Toda a queimanete Era injeção diesel Eu sou capaz de apostar Que ônibus e caminhões E todos os motores diesel Do Brasil A partir de 2012 Todos eram Com injeção eletrônica Em 2004 Algumas marcas Toyota E Mitsubishi Tiveram A S10 Tiveram Motores Semi-eletrônicos A Hilux A partir de 2005 Teve um totalmente Eletrônico A Triton A partir de 2008 Também Ford Ranger A S10 A Maroc Foi a partir de 2012 Aí tiveram Motores totalmente Eletrônicos 100% Eletrônicos Com injeção diesel Ou seja Quando a obrigatoriedade Passou A ser exigida Todas tinham Injeção eletrônica Então foi uma coisa Que aconteceu Ao mesmo tempo Beleza Ou seja O governo estabeleceu Que até 2012 Teria que ser assim E as marcas Vieram se Adequando Que é o que tem Com essas agendas Agenda da ONU Que eu discordo De muitas coisas dela Mas não veio o caso Falar aqui agora E outros itens aí Que a gente sabe Que não procedem De um bom funcionamento Né Que o biodiesel Como eu falei pra vocês O troço não queima direito Dentro do motor Como isso pode ser bom A aditivação Pra melhorar Tranquilo? Beleza? Então Foi as duas coisas Certo? Deixa eu interromper Algum item aqui E sem gerar Problemas mecânicos Cara É o seguinte Como toda a camineta De 2012 É obrigatório Usar C10 Elas vêm preparadas Pra usar esse óleo Por mais que tenha um preparo Da mesma maneira Que o veículo flex É preparado pra usar etanol O etanol Agride muito A parte de bomba e bico Portanto Você precisa De uma aditivação Nessa parte De Nessa parte De Aditivos Injeção Porque o Dizio S10 É um Dizio seco Entre atos e seco S10 É a PPM 10 milhão É Vamos lá Deixa eu retomar O raciocínio aqui O S500 Dizio S10 O S500 Tem 500 Partes por milhão De enxofre E o S10 Tem 10 partes Por milhão De enxofre O enxofre No óleo Dizio Confeda Publicidade Portanto Um S500 Tem 500 Partes E o S10 Tem somente 10 partes E isso Torna o que? Um combustível seco Daí a necessidade De aditivação Com outros Elementos Químicos Que não sejam O enxofre Tranquilo? Saulo Medeiros Edilson Você prescreveu o remédio Mas não ensinou a dosagem Deve colocar a barra da S10 Max Todas as vezes Que eu for abastecer Aí o Dizio Sons Respondeu lá Bom dia Pelo menos 80% do abastecimento Ou seja A cada 80% A cada 10 tanques 8 você coloca Beleza? Mas vamos fazer o seguinte Vamos ver uma palavra Do Maurílio Vamos ver uma palavra Do Maurílio Da Vardal O nosso técnico Maurílio Garra na orelha de novo Netão Beleza? Vamos responder A pergunta aí Do Saulo Medeiros Sobre a utilização Do Max S10 Primeiro Netão É indispensável Nós comunicarmos Todos os inscritos Que no dia Primeiro de Março Aumentou o teor De biodiesel No diesel S10 e S500 De 12 para 14% Então isso pode acarretar Problemas Sérios problemas No sistema de alimentação Falando do Max S10 Ele é um aditivo De limpeza pesada Do sistema Ele é uma taxa De descarbonização Além do fato De ele ser bactericida E fungicida Ou seja Se o veículo Vai ficar parado Mais do que 30 dias Max S10 É a melhor opção Porque ele aumenta A vida útil Do diesel Em até 180 dias De S10 E S500 No dia a dia Todo abastecimento Ou 80% Dos abastecimentos É indispensável A utilização Do Max Diesel Ele vai garantir A limpeza A lubricidade A dispersão Vai tirar a espuma Do diesel Automaticamente Vai gerar Economia de combustível Vai gerar Antioxidante Nas peças Aonde passar O diesel Ali E também Ele vai garantir Principalmente Uma economia Que é visível No painel Economia de combustível Então vamos lá Resumindo A cada 2, 3 meses Utilizar o Max S10 Para fazer uma limpeza Pesada De descarbonização Eliminar Praticamente Toda a parte Das bactérias Do biodiesel E também No dia a dia Utilizar o Max Diesel Aí a gente vai ter Uma vida útil Longa Uma longa vida útil Em relação ao sistema De alimentação Entre Desde o tanque Até os bicos injetores Espero ter ajudado Ainda Então um abraço Show de bola Então usando Nessa proporção Com essa irregularidade Está ok José Luiz Marins Ele é obrigatório Para ser usado Para ser usado Para ser usado Em todo o veículo Ativo de 2012 Antes disso Não tem essa Obrigatoriedade Esse veículo Que foi mutado Com certeza Era um veículo Acima de 2012 Certo? Muitas pessoas Utilizavam O S500 Até 2015 Eu até falei isso No começo do canal Porque aqui Muita gente usou Porque no começo Nessa Lux 12-13 Que deu muito problema De bomba e bico Atribuiu-se Atribuiu-se Estes problemas Ao Diz S10 Portanto Muitas pessoas Continuaram Bastendo com S500 Em veículos Que não eram para isso Certo? Um aditivo Quando você coloca Num veículo Não é que está Faltando algo É que você melhora A capacidade Físico-química Daquele componente Por exemplo Quando você coloca Um aditivo no motor Guardar o B12 Premium Você não está alterando Não é que é Filho do motor Repsol Não precisa Não precisa colocar Quer usar só o óleo Beleza Eu uso só o óleo Mas isso aqui Garante um pacote Aditivos extras Para você Que o motor Tenha maior proteção Ao longo de Ao longo de De várias Quilometragens Em viagens Ou quando passa Na quilometragem Em troca Aqui no canal Tem vários veículos Com 12 mil quilômetros 13, 17 mil Em trocar E firme no propósito Com aditivo E olha Portanto Não é que é Faltando São produtos Que contribuem Para a melhoria Daquele componente Melhor queima Às vezes Você coloca um aditivo Você compra Um imposto Tem um óleo Dizio meio Muito velho Estocado lá Você coloca um aditivo Já melhora isso aí Entendeu? Então não é que está faltando Mas é verdade sim Já me falaram Que até matéria De carreteiros Sendo caminhoneiros Sendo multado Com carros Assim Caminhões Em 2012 Que estão usando De S500 Portanto Tem que Essa obrigatoriedade Beleza? E hoje em dia Como vocês viram Lá no começo A facilidade De achar o S500 E a dificuldade De achar o S10 Aqui em Sinop Aqui no Mato Grosso Como um todo Tem em todos os lugares Porque aqui tem Muito caminhão Muito caminhão Entendeu? Vai muito Isso aí tem demais Então Vai ser difícil Acabar por aqui Josemar Borges Netão É verdade que a descarbonização Aumenta o consumo De combustível No veículo Josemar Não Não é verdade O que a descarbonização Faz Ela aumenta o desempenho Certo? Esse aumento O desempenho Aumenta o consumo Simples assim A ver se o hino Está obstruído Ele está Ou ele está Ele não consegue É a mesma coisa Que você correr Com um dos buracos Do nariz Fechado Você fecha o nariz E tenta correr Para você ver Você não vai conseguir correr Não vai ter desempenho Mesma coisa Quando o carro Está muito carbonizado Na parte de admissão Ele não vai conseguir Desempenhar O serviço Toda a cavalaria Ali existente Portanto Ela vai liberar Isso aí E qualquer pessoa Que fale contra A descarbonização Então quer dizer Que ela acha Por que o motor Não já vem de fábrica Todo carbonizado Todo emprestado De barro Ali de pico humano Já Já que fica Para economizar Por que a fábrica Não já entrega O motor Cheio de carvão Cheio de borra Para economizar mais Então quem falou Isso para você É um ouvindo Você não Quem te falou isso Tranquilo? Márcio Santos Bom, onde é tão Tem um relógio de 2012 SRV 3.0 Peguei a sua forte Com o vento na estrada E um pouco adiante Ela acendeu a luz da injeção Mas veio normal No outro dia De manhã Deu trabalho Para pegar Passei o aparelho Nela Tinha muito erro passado Sensores de bico Mas também tinha dois erros Presentes O mecânico me disse Que não iria apagar Porque ele tem um igual Fez a mesma coisa Ele apagou os erros No aparelho E queimou um bico E módulo O que você aconselha Ela está normal agora Mas a visão Continua acesa Mas antes Aí depois Eu te falei Que ela bico E você falou Que ela está normal Cara O mecânico está certo Essa mulher de 2012 13 Ela é nojenta Se você apagar Tem situações Que você apaga os códigos E a caminhonete Não funciona mais E o seu carro Eu tenho quase certeza Que está com problema De bico Se você quiser ficar insistindo Certo? Se você quiser insistir E ficar andando Apagando aparelho Isso aqui Insista Mas o lombo É seu Eu mandaria Ver bom Ver bico Urgentemente Antes que queime Módulo Comoray E outras coisas Mais A ralho 2012 Quando é esse problema Queima até Módulo Como você já falou Queima até O Comoray Então eu iria mexer Em bico O mais rápido Eu estou te achando Um pouco Exitante Nessa questão Aí Essa semana Que coisa absurda Tinha uma pessoa Aqui com a caminhonete Com as luzes acesas Igual Assim isso aí Todas as luzes acesas Um monte de coisa Caminhonete toda suja Nossa E código de bico Falei Rapaz Esse filtro aí Como é que está Eu falei Ah não Faz um mês Que a luz do filtro Está acendendo E eu fico mandando Eu fico mandando Ele abre O filtro embaixo Ali E drena o filtro Aí apaga a luz E eu continuo rodando Um mês insistindo Com o filtro Sem trocar Com o combustível Que é bom Os bicos Falei Vai para a retina Porque a semana Que graças a Deus Não vamos conseguir Mexer para você E ele foi embora Ou seja Queimou Queimou o bico Por insistir E não mexer logo Então vai lá Você e mexe logo Tranquilo? Haliu do M12 É até ruim De passar o aparelho Gente Você passa o corrente Pode ser que ela não funciona mais Já aconteceu aqui Aí para botar na cabeça Do cliente Que não tem nada Que uma pessoa Chega Porque aí gente É brabo Uma pessoa chega Já aconteceu isso aqui É o livro do M12 Chega Passa o aparelho Ela não funciona mais Aí é Mas quem entrou rodando Tem que sair rodando Como? O que você vai fazer aqui? Se a câmera estava boa O que você vai fazer aqui? Não Se a câmera estava boa Ele fala isso aí Essa frase No sentido Que a câmera estava boa Se a câmera estava boa O que é que você veio fazer Na oficina? Mal intencionado Oportunista Entendeu? Que já aproveita Uma situação ali Para querer ganhar um dinheiro Coitado Aqui nós já estamos Tarimbados Mas o pior Se ele arrancar dinheiro De alguém Assim Rapaz Ele vai pagar lá na frente 10 20 30 vezes mais Vai ter uma vida infeliz Vai ter tanto problema Eu nunca vi ninguém Fazer isso pra frente Vocês já viram? Eu nunca vi Mais do som do Guimarães Netão Minha do M12 Está soltando fumaça Pela manhã Eu já arrumei Paro de pico Já troquei turbina Já arrumei intercúleco E não para Ser fumaça Que pode ser Netão Cara Nesse momento Eu preciso ativar O modo Netão Paranormal Com todo respeito Mebson Cara Eu Primeira coisa Eu já arrumei Reparo de bico Esse caminhonete Não arruma bico Cara Essa caminhonete Não arruma bico Ah é caro Fazer o que? Tem que ir lá Só comprar 4 bico original E colocar Que não tem outro lugar Para vender Não adianta Se você insistir Em reparar esse bico Do M12 Vai dar problema Não eu reparei Da minha Ficou bom Cara Cada um Sabe exatamente O lugar Ficou bom Ficou bom Ou Por autosugestão Para você se convencer Para gastar menos Você disse que ficou bom Eu acredito que não Então Esse é o meu problema É o bico Eu já vou falar De cara Tinha uma tritona Dando problema aqui E era EGR Era EGR E quando o cliente Trouxe uma EGR paralela Uma marca aí Que começa com F Uma marca Chamada Fronteira E colocou E nós mexe Mexe o carro Não Eu cantei a pedra Essa EGR nova Não não tá Tá Dito e feito A EGR nova Estava com problema Chegou outra triton Peguei a EGR da Tona Já botei Sarou Cara Falei Olha aí Passamos aqui Cinco dias Apanhando essa EGR E eu tô falando Que era ela Tá vendo Então gente A vez que você põe Uma peça Nova Ou repara Ela que tá com problema E você insiste em outras coisas Quando é aquela coisa Que é Arrubou mal feito Infelizmente Tem que ser Original e novo Tranquilo O Nório Névitão Se você puder me dar Uma orientação Agradeço Depois de seis meses De procura Comprei em outubro de 23 Mas dava 4, 15, 15 Com interior preço E 98 mil km rodado Nota 10 Com a história de manutenção E todas as revisões Feitas em concessionária Aqui na capital de São Paulo Fiz a revisão Pós compra Troquei filtros Óleo amplificante Inclusive do câmbio Rodei 4 mil km com ela E sempre abastei Esse posto de confiança Há um mês Estava em viagem Aceram a luz de injeção E do controle de tração Junto E o motor Perdeu potência E não entrava Quinta marcha E o piloto Automático Alô de funcionar Parei a concessionária E diagnosticaram Falhando Quarto bico Senhoras e senhores Mais um bico Seis fios Dando problema Mais um bico Seis fios É ruim né gente Você for para o caminhonete Desse jeito Com todo esse pedigree Com todo esse carinho E ela Faz problema de bico O Dimas vai Entrar as ganas agora Eu te aconselho Eu te aconselho Troca os 4 bicos Troca os 4 bicos Troca os 4 Não troca só um não Vai estar problema em moto Troca os 4 Vai ter que trocar Não tem jeito Esse bico É problema Infelizmente Tem caminhonete que anda Outras 300 mil 400 mil Outras Nem tanto Troca os 4 Beleza Vai ter que trocar Que coisa Mas tem que trocar O Renan O nosso amigo Lá da SW4 93 Olha que frase Ele falou assim Netão Parabéns para o Senhor Usar seus dons e talentos Para a glória de Deus Amém Satanás Astuto que é Envia os seus Para tentar calar E nunca envia De forma grosseira Ou soberba Mas sempre de forma Que aparenta sendo melhor Não fale de política No seu canal de mecânica Por que falar E mostrar com a religião Seu canal é de mecânica Netão Seu sucesso depende Única e exclusivamente Das portas Que Deus tem aberto para você E você tem dado O seu melhor para Deus Quando presta Um excelente serviço Para seus clientes E é um bom patrão Para seus funcionários Isso se chama Testemunho e fruto Que Deus continue lhe usando E abençoando você E sua família Seus funcionários Seus familiares E tudo que você põe as mãos Prospere Amém Em nome de Deus amém Rapaz o Renan Tivou um modo aqui Mauro Franco Pera o Mauro Franco Mauro Franco Você sumiu hein Mauro Franco E mandou um comentário Poético em seu acento Glória a Deus por isso Gente é impressionante Toda vez que você fala Coisas São verdade No âmbito político Religioso Sempre vem alguém falar Que vão sair do canal Porque esse canal Era parceiro de mecânica Vá com Deus Que Deus ilumine O seu caminho Mas eu vou Senhor e senhores Eu Ufa Eu cheguei Eu não tinha trocado o boné Senhor e senhores Eu vou falar para vocês O seguinte Se eu tiver com o boné errado Você fala Senhor e senhores Mas essa oficina aqui Essa empresa É milagre de Deus na minha vida Já contei para vocês O dia que Deus falou comigo Claramente para aguentar a pressão Que eu iria ver a bondade dele Nos seus viventes Um dia eu conto mais sobre isso Já falei isso lá no vídeo Do 100 mil Não foi? Então senhores Mostrei o caderno Tudo Se você me acompanha Está lá esse testemunho Não tem como eu agradecer Doutra forma Tem que falar de Deus Um dia chegou uma pessoa aqui Mético na cidade Falei Olha Essa empresa está com muitas passagens bíblicas Pode Pode incomodar algumas pessoas A mim não Falei Olha Então os incomodados se retirem Eu vou com mais agora Aí eu vou ter mais uma Já um pouco Ele Ele foi Tomou a sua do marido Lá que ele me chegou A esposa do marido Lá no consultório dele Ele chegou e quebrou a boca dele Com o muro Olha só Quem queria falar para mim Que era muito religioso aqui E você vai ouvir O conselho de pessoas assim Como bem disse o Renan Satanás manda Essas pessoas dando conselhos para você Ó Evite Fique Não Gente Aqui o canal é o seguinte Eu sou Eu não gosto de esquerda Eu não gosto de comunismo Para mim Para mim A esquerda O progressismo O comunismo O marxismo Que é tudo só sinuso Na mesma palavra É um movimento dito social Político Para afastar as pessoas de Jesus Eles tem que tirar Deus Da equação Humana E através dessa Porcaria chamada esquerda Certo É assim que eu penso A Bíblia diz isso Mateus 25 e 41 Afastai-vos de mim Malditos Que tiveram a sua esquerda Para o Lago de fogo Preparar para o diabo Seus anjos Puto Quer ir para lá Vá Sem de esquerda Ir lá Não quer ficar nesse canal Não fique Mas Satanás Aqui não tem vez não Não tem vez Beleza Poxa vida Naquele Nessa porcaria De programa BBB 24 Ele teve um cara lá Que deu uma Uma endemunhada lá Aí uma pessoa que está lá Quem está lá dentro Ninguém salva lá dentro Mas uma pessoa que está lá Quando viu aquilo O cara Só falou assim Jesus De espanto Jesus O cara já Já se assustou Ai Jesus Jesus É o nome Sobre todo nome Até a pessoa ímpia Que fala Jesus Já tem autoridade Do mundo espiritual E você vai Brincar Com essa verdade Eterna Só por momentos Como mesmo Dentro de um BBB 24 Quando alguém fala O nome mais lindo Do mundo Poderoso Jesus O demônio Já se Se ficarisco E você vai duvidar Vai vir Eu preciso dos conceitos Esotéricos Filosóficos Aquele que não é ateu Agnósticos Que eu quero entender Se Deus Se Jesus existe Por que ele veio De forma tão humilde Vai ver A mídia está aí E a regra é clara A mídia apoiou A mídia está contra É o certo A mídia apoiou Está errado Nunca vi combater Tanto a igreja Como a gente está vendo Nos nossos dias Beleza, Hernand Tamo junto, cara Glória a Deus Por isso Glória a Deus, mig Mais uma salva de palmas Para Jesus Para Jesus Olha só Quem veio perguntar Para dar um depoimento Aqui O Reinaldo Fenômeno Olha aqui Ronaldo Nazário Só falou verdades Se eu tivesse pesquisado Mais sobre a confeibilidade Da Amarok Nunca que eu teria Comprado a minha Só o dom de cabeça Sabe quais são As duas felicidades De quem é dom de Amarok A primeira quando compra E a segunda quando vende O carro Quem estiver pensando Em comprar Pense Pesquise bem Realmente vai valer a pena Para você ter um carro Não confiável A minha Eu já mandei trocar duas vezes Cabeçote Fiz o motor dela Mandei eliminar a EGR E mesmo com tudo Que foi feito Não ficou boa Para quem está na dúvida Eu aconselho Não comprar Compre outro carro Mesmo que seja De um ano Mais baixo Mais antigo Seus senhores Eu falei isso Eu contei o depoimento De um amigo nosso Que comprou a Amarok Em 2012 Eu falei Ele não compra Comprado no 2008 Vai me dar com esse mesmo dinheiro Eles estão fazendo no 2008 Ele não Foi lá e comprou Ele não sabe mais O que fazer com o carro Uma pessoa que Não sabe mais O que fazer Por último Agora está comando de bico Você deu todos esses problemas Aqui Agora tem que trocar bico Quer comprar? Cara Compra Compra Eu estou aqui Eu tento Passar para vocês O que é melhor Para você Quando eu passar O que é melhor Para você Que é a Hilux Ponto final Vamos me chamar De riduqueiro De troteiro Cara Eu falo S10 Triton 3.2 Hilux Comprar Quer comprar Outros Compras também Depois você consegue Venda e conta Para o melhor Como é que você vendeu Eu acho difícil A Amarok Nem a própria Focus Vag Aceita de volta Gente O que você quer mais? O que você quer arriscar mais? Para de defender Essa coisa Se você é nome de Amarok Está feliz com ela Cara Parabéns Mágico Mágico E para encerrar mais um Pergunte Pecando Netão E o Perito Mig Ele Ele W William 456 É o W987 Ele falou assim Uma coisa Importante O W987 Esse Repsol Nem na capital Do Nato Grosso Não se encontra Se colocar ali na água Terá que misturar Com outra marca Após os 5 mil quilômetros Aqui em Cuiabá Tudo é mais difícil Encontrar Produtos Mão de óleo Peça Chega a dar desgosto Para os senhores Realmente O Repsol é excelente Excelente Os benefícios Certo Não tem altíssima qualidade Com preço competitivo Certo Mas Só que vai mudar Esse ano Tá, W Vai mudar Vocês vão achar Repsol Com facilidade Vocês vão ver Vai mudar Está tendo as mudanças Vai ter mudança Fica tranquilo Certo Fala nos comentários Aí Senhoras e senhores Se Uma outra marca Viesse com proposta De nos patrocinar Que isso Uma marca mais fácil De achar Marca premium Marca premium Tem duas aí Inclusive Uma começa com a letra M Outra começa com a letra V O que vocês diriam Pode mudar Netão Não sei se fica mais fácil Eu mostrar Fazer palestra E tudo Repsol Estamos firme No propósito Tamo junto Mas eu queria saber De vocês Aí Fala pra mim Se mudasse Ah Netão Você mudou Que o que Você falava Que era bom Esse Gente O fato A gente mudar De patrocinar Não quer dizer Que ele é ruim Deixou de ser bom Repsol Poxa Repsol É uma empresa Eu não vou dizer Centenária Mas gigantesca Empresa de energia Posto de combustível Rede de postos Né Lubrificantes Para tudo Moto Carro Caminhão Câmbio Diferencial Direção Câmbio automático Sistemas Diversos Linha de Biocombustíveis Energia Limpa Eólica Cara Repsol É uma empresa Gigantesca E Tá com a Toyota No ralinha Olha lá Olha uma Raiocona Com Repsol Aí Os mitos O cheiro Fica grilado Beleza Senhor Show de bola Sensacional Mas vai melhorar Vai melhorar Você não vai melhorar Fiquem tranquilos Vamos achar a repsol Fácil aí Já estamos mexendo doce Já Vamos encerrar Olha o Falcão aqui Que ele imprimiu Porque ele ganhou Esse aqui é o Falcão Né O Falcão E o Miguel O Capitão América Falcão Que nos quadrinhos Ele assumiu o manto De Capitão América Do Steve Rogers Quando ele se aposentou Beleza Vamos encerrar Senhor Senhor Senhores Antes de encerrar Deixa eu dar uma palavra Aqui Gente Hoje a gente está falando Com o James White O nosso cantor irlandês Que é o José Galego E ele virou um personagem Do canal O Dino Godoy Virou outro personagem O Michael Pesavento Virou Vários inscritos Viraram através dos memes O W97 Virou um personagem Fixo Certo E tem outros E isso É natural Vai acontecendo Não é forçado Eu não escolho uma pessoa E vira um personagem Entendeu E vira alguém Do canal Vai acontecendo Essa semana Não vou falar nomes aqui Me espantei Com o comportamento Infantil De uma pessoa Que eu estava Já considerando Já no canal Como personagem Eu falo com ele Desde 2020 É porque ele tinha O Renegueste De dezessete Eu falei para a caminhonete É SW4 Ele foi e comprou E tal E aí durante a live Do carro elétrico Ele estava com um posicionamento Meio dúbio Meio incerto Que dava a entender Que ele estava Põendo carro elétrico E tal E me mandou uma matéria Que BID vende mais Do que Tesla Mas e daí gente Qual é a vantagem De você De De duas Dois limpar forças Vender Resíduos Mais que o outro Qual é a vantagem disso Né E como você pode Comparar uma marca BID Que vende carros Na faixa de 200 mil Com o Tesla Que vende carros Na faixa de 600 mil reais Ou mais Se nem quando está Para importar um Tesla Que a Tesla Não tem operação Oficial no Brasil Não é mesmo É incomparável Você vai comprar Vai comparar a venda De estrada Com de Hilux A estrada Vendeu mais Que Hilux E aí eu mandei Para ele Eu falei Aí eu mandei Uma careta Do negócio E me mandei Para ele Aquela plaquinha Do malvindo Sabe a plaquinha Do malvindo Essa plaquinha Aí Falando Que essa matéria Era malvinda Né Não ele Ele pegou Me bloqueou Eu não vou usar Cara E a pessoa Eu não vou usar O que? Ele olhando Ele cara Eu não acredito nisso Eu não acredito Como o James White Falou Ele falou Essa Essa Miseira Esse Vitimismo Esse politicamente Correto Pega todo mundo Até nos Mais velhos Já A gente tem que ser A gente tem que ser Mais do ouro Na vida A gente tem que ser Mais do ouro Amigão Deixa de tolice Desbloqueia Vamos ficar Amigo Nós estamos de mal Agora Vamos ficar de bem Vamos ficar de bem Vamos ficar de bem Não tem problema Eu já superei Estou comentando aqui Beleza Vamos ficar de bem Gente Não pode ser assim A gente não pode ser assim Tudo ofende E a gente não aguenta nada Não A gente tem que ser duro Casca grossa A gente tem que ser bruto A vida é dura E a vida só é dura Para quem é mole Como diz o Marco Balboa O sucesso Não consiste Enquanto você Consegue bater Em sim Enquanto você consegue Apanhar E permanecer de pé E em busca do objetivo A vida é dura Cara E cruel Não adianta terceirizar a culpa Não adianta ter autocrítica E eu estava falando Em ressalta da matéria Ele levou No lado pessoal Ele poderia se transformar Num 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 Eu pensei assim Ó É No ouvido O personagem Eu falei Meu ouvido favorito Eu pensei De ele virar O personagem Virar Ele é o WL Ele é o nosso Bicheiro favorito O Dimas é o Standart Do canal A coluna Enfim Vocês entenderam Não é mesmo Não gente Cara Eu tinha que estar Falando isso aqui Não sei Vamos encerrar Família Nosso mais patrimônio Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço 3x4 2x4 3x4 1x4 2x4 1x4 a cena os pós-créditos não é mesmo olha aí olha o combustível que a gente separou a sujeira ficou embaixo tá vendo separou a sujeira toda aquela sujeira que tava suspensa aqui agora tá aqui ó decantado no fundo olha aí ó é claro que um diesel como esse é impróprio para consumo é óbvio em pó para abastecimento e aí gostou do poder do S10 quem tá olhando aqui que ele purificou o diesel que tá olhando assim ó como é que ficou puro e olha lá a primeira tomada e ver como que essa parte escura onde tá o diesel ela tava toda suja toda toda tinha uns partículas agora deu aquela de limpada ó como aqui ó aqui ó como é da limpada o e aí gostou do resultado e fala nos comentários aqui que você achou desse resultado aí e não se esqueça em breve teremos uma live com a visão da bardal falando sobre aditivo sobre os aditivos daquela a voz que a gente fez e depois uma sobre aditivo de radiador tranquilo vai ter duas lives em cima da bardal aí show de bola hein e claro né meu você tinha que ver como é que a trovoada ficou com o para-choque do ovo olha lá olha olha o para-choque toda a figura aí ali do de sol ali ó a lá e agora a trovada vocês conhecem ela nas entranhas né por baixo por cima por dentro agora a parte de trás no bom sentido hein a parte de trás no bom sentido olha aí só não tá mais top essa imagem vai porque tá então cinco horas da tarde mas se fosse um momento mais o sol mais forte queria até mais brilhante ela gostou que lembra que eu gostei aqui ó teve uma pancada aqui depois outro aqui um arranhão ali já fez uma geral no para-choque ali nossa ficou bom hein ó e aí vamos fazer uma ação do trovado não vamos eu tô doido para comprar outro caminhonete eu quero fazer outro caminho de compostero esse ano daqui vamos fazer mas para fazer tem que vender a trovada aí eu queria fazer comprando a cidade para 93 ou do ou do Tonico vou comprar do Tonico e o Tonico para de o nome é né de Tonico e mais uma cena pós-créditos o Guimigui que quer mostrar o desenho dele para vocês olha o amigo desenho que ele fez o brinquedo eu fiz tipo antigão Capitão América para ficar legal eu acho que ele é assim ó Ah legal hein e ele deu um desenho para o pessoal também levar né Amiga show de bola hein vamos organizar agora a pateleira lá vai é muito bom hein soldado guardou estopa lá na caixa de estopa você tá sabendo tudo estoque já hein soldado é isso aí vai aprendendo que quando você fizer 20 anos eu vou lá para Itapema você fica mandando dinheiro para mim hein E aí e esse aqui eu vou botar na trovada agora já que eu vou botar uma trovada esse aqui ó E aí e vamos lá ver o que aconteceu lá é uma fatiguida deixa eu ver aqui ela é verdade já me deixa eu ver tá bom deixa eu ver aqui a pronto pronto aí show de bola em tudo anda bem com bordão E aí E aí